Olá, olá pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal DINOSAURO ANIMAL! Nossa, olha quantos animais super legais tem aqui na lama, pessoal! Olha só! Aqui tem animais selvagens e animais marinhos também! Que da hora, hein? Então vamos lá? Vamos lavar todos esses animais que estão sujos de lama e aprender o nome deles também? Claro que sim, né? Então bora lá! Esse animal aqui é uma vaca! Esse animal aqui é o Tobarão Martelo! Esse animal aqui é o Urso Panda! Esse animal aqui é o rei da selva! É o leão! Esse animal aqui é a leoa! Esse animal aqui é uma cobra jiboia! Nossa, ele é enorme, hein? Esse animal aqui é um gorila! Esse animal aqui é uma raposa! Esse animal aqui é o avestruz! Esse animal aqui é um carneiro! Esse animal aqui é um ganso africano! Esse animal aqui é um jabuti! 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 Um jabuti! Esse animal aqui é um jabuti! Nossa, ele é gigante, hein? E esse animal aqui é uma vespa asiática, pessoal! Nossa, bem bonitinha, né? Pois então é isso, meus amigos! E eu vou ficando por aqui com todos esses animais super legais! Mas eu espero vocês no nosso próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau, pessoal!